Bomba! Segundo Léo Dias, Davi não faz mais parte da grade da Globo. O Globo encerra o contrato e dispensa Davi após desinteresse das marcas. Foi o que eu falei da outra vez, né? Agora, Davi, se é verdade isso aí mesmo, a gente vai saber daqui uns dias, se é verdade que a Globo dispensou Davi, agora, Davi, vai seguir tua vida. Cega a tua vida, porque até então, eu não sei se é verdade, vem do Léo Dias a informação, mas se for verdade, está na hora que Davi seguiu a vida dele agora. Porque o que prendia ele muito ali era a Globo. Desinteresse das marcas, minha gente, eu não acredito que tenha desinteresse de marcas nenhuma. Eu acredito que tenha manipulação, manipulação de não querer o Davi fazer comerciais. Desinteresse da empresa, não do participante aqui, ex-Big Brother. Campeão do Big Brother, na verdade, né? Então, acredito agora que o Davi vai voar. Ele tem que ter ali uma disciplina, saber o que vai fechar agora, né? Eu já estou colocando os pés pelas mãos, porque eu já acredito que seja verdade mesmo. Ou não, né? Vamos ver aí os próximos capítulos. Mas é o que eu digo, se for verdade, agora o Davi vai voar. Porque o que estava prendendo ele era a Globo, né? Porque não tem condições uma pessoa com 9 milhões de seguidores estar engajado em todas as coisas que fazem. O Davi é aquela pessoa que, se ele fala um A após o Big Brother, esse cara não tem sossego. É gente atacando, é gente falando que não vale nada, é gente falando que gosta dele, é gente falando que não gosta, é notícia em cima de notícia, é umas notícias falsas, outras verdadeiras, e aquele rebuliço na internet. Eu sempre defendi o Davi, sempre vou defender, porque acredito que não tem... Eu sempre achei que tem uma coisa aí que está impedindo do Davi fazer esse merchan dele no seu Instagram com marcas. Eu sempre achei que algo estranho anuar aí, que o cara não consegue fechar com empresas. Porque até então, o cara é o fenômeno. Se for falar por engajamento, o cara tem um engajamento monstruoso. Tanto comigo que falo bem, como com pessoas que falam mal. Então não venha me dizer que o Davi não tem engajamento. Ele tem engajamento sim. Você tem que engolir o seu ódio quando fala do Davi, porque ele tem engajamento sim. Ele é um moleque engajado. Só que estava preso a Globo, entre aspas, segundo o Léo Dias não faz mais parte, é agora quem tem que voar. Então voa Davi, é o que eu desejo para ele. Porque ele merece. Porque depois de tantos ataques, se realmente a Globo abrir mão dele, que agora ele siga a sua vida, o seu rumo, a sua trajetória conforme Deus queira. E ele tem talento para isso e eu tenho certeza que ele ainda vai brilhar muito aí na sua carreira. Deixa nos comentários a sua opinião. Se você é contra o Davi, se você não gosta, se você gosta. Eu não tenho nada contra o Davi, até porque o Davi não me fez mal nenhum. Nenhum. Mereceu ganhar o Big Brother, merecidíssimo ter ganhado o BBB. Merece a carreira que está lidando aqui fora, porque se fosse outra pessoa, estruturadamente, psicologicamente, já estava doido, porque o tanto de ataque que esse cara levou, não está de brincadeira. O que ele levou não, o que ele leva de ataque de pessoas, não é brincadeira. Então eu torço muito para o Davi, porque ele foi o cara que eu queria que fosse campeão do Big Brother. Ele é o cara que eu quero que ele seja o que ele foi no Big Brother aqui fora. Eu sinto isso dele, só que tem muitas coisas atrás que a gente não sabe. Coisas contratuais e tudo e etc. E se realmente isso aconteceu, eu desejo boa sorte nessa nova trajetória do Davi. Tá bom? Esses são meus votos aqui para esse menino Davi. E você que está do outro lado, deixe a sua opinião. Porque é fácil você apredejar uma pessoa. Já dizia o ditado, atira a primeira pedra daquele que nunca errou, né? Então é fácil você criticar uma pessoa sem dar soluções. Ao invés de criticar, você fala que Deus abençoe, que dê sorte, que agora você tem prosperidade, que você prospere. Mas ao contrário de mim, outras pessoas não pensam dessa forma e desejam o ódio. E saiba que isso aí é que nem um beco sem saída. Quando você grita, aquele eco volta para você. Então eu só desejo coisas boas para o Davi. E aí Vamos lá.